Professor Romildo Gabriel trazendo mais um vídeo-aula para você que acompanha o canal Matemática Sobredida. Não é inscrito ainda? Se inscreva e compartilhe essa vídeo-aula com seus amigos. Vamos espalhar o conhecimento. Operações com potências. Vem comigo. Na letra A temos 4³ menos entre parênteses 3 ao quadrado ao quadrado. Eu vou multiplicar aqui, pessoal, o número 4 vezes ele mesmo, 3 vezes, né? O indicador do expoente é 3. Então, é 4 vezes 4 que dá 16 e 16 vezes 4, 64, menos potência de potências. Você deve manter a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes 2 dá 4. Isso aqui é igual a 64 menos... Quanto que é 3 elevados à quarta potência? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Temos aqui, ó. Mais 64 com menos 81 vai dar menos 17. Menos 17 é o resultado da letra A. Na letra B, temos 5 ao quadrado, que dá exatamente 25, mais... Pessoal, não confunda este caso com uma potência de potência, tá? Quando não tem parênteses, você deve manter a base. E o número que está como expoente da base, elevado a esse 3 aqui, ó, é uma outra potência, tá? Então, é 2 elevados à terceira, que dá exatamente 8, tá? Muita gente confunde este caso aqui, tá? Ele faz como uma potência de potência. Mantém a base e multiplica 2 vezes 3, 6. Tá errado, tá? Se liga aí. Agora ficamos aqui, ó, com 25 mais 3 à oitava é o número 3 se multiplicando 8 vezes, pessoal. 4 mais 4. Quando você fizer essa distribuição de fatores multiplicativos, né? Sair multiplicando, você vai encontrar exatamente a 6.561, tá? 3 à oitava dá exatamente 6.561. Agora você vai somar, ó, somando aqui mais 25, vai ficar com 6.586. Esse é o resultado da letra B. Na letra C temos menos 2 ao quadrado, tá? Só quem está sendo elevado ao quadrado é o número 2, tá? Então, aqui o sinal de menos permanece. E 2 ao quadrado é 4 mais... Agora, pessoal, tem gente que confunde, tá? Este caso aqui com esse. Perceba que está entre parênteses menos 2. Então, o sinal está também sendo elevado ao quadrado, tá? E todo número negativo entre parênteses elevado a um expoente par positivo, a resposta será positiva. Então, aqui vai dar mais 4, né? Com esse mais daqui, permanece mais 4. Então, aqui, quando você fizer isso, ó, vai zerar, né? Menos 4 com mais 4. Zero é o resultado da letra C. Essa foi mais uma videoaula com o professor Romildo Gabriel aqui no canal Matemática Sobre o Edido. O mais importante é que você tenha entendido e tirado algumas dúvidas, tá bom? Sou o professor Romildo Gabriel, estou aqui à sua disposição. Me chama no inbox. Se precisar, estarei respondendo todos os comentários assim que possível, tá bom? Tchau, tchau. E até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.